Cara, aqui é basicamente, é praticamente o capital no CTRL-C, CTRL-V, ó. Nossa, é tipo um vídeo de ADMs no capital, só que na cidade secundária. Velho, tô ali, tô fazendo uma caixa pra esses caras costurando aqui. Foi você, não foi que... Nossa, eu vou meter fogo nesse lugar aqui. Pior que eu acho que eu não tenho dinheiro, gente, deixa eu ver. Tem só quem é as pila. Será que alguém me dá um dinheirinho aqui? Eu tô trabalhando de mecânico, tá tendo uma chamada aqui, cara. Qual foi, cara? 20 mil, 20 mil vendo. 20 mil? É. É qual, deixa eu ver. Vai. 20 mil? 20 mil eu jogo no seu barato aí, irmão. Vem com bala? Vem. Sorte aí, sorte essa aí. 2, meia, 5, meia. O PIX, é 2, meia, 5, meia. 20 mil. Isso. 20 mil eu sei, tem. Isso. Caramba, tá muito barato, pô. É, pra desfazer mesmo, pra estradora. Pô, ninguém tá visto que o próximo 15 vezes, hein, não? Sumiu! Oxi. Oxi, oxi, oxi. Oxi. O cara sumiu, velho. Então, pô, o que é isso? O cara sumiu igual o pai de vocês, velho. O cara sumiu igual o pai de vocês, velho. O cara sumiu igual o pai de vocês, velho. O cara sumiu igual o pai de vocês, velho. Sumiu igual o pai de vocês, aí é foda. Gasolina na mão, é gasolina on my momon. Vou fazer um rastro aqui, pô, ó. De baixo e em cima. Deixa eu ver. Ninguém vai ver. Acho que eu vou ter que fazer a cenela. Não, mas tem um maluco ali, cara. O foda de fazer aí no NC é isso aí, ó. Olha só, Bolsonaro. Exótico, ele não é cara dele de mal, hein? Tão mijando, corre. Vou tacar fogo no seu carro, eu acho, hein? O que é o meu do Acesório? Eu acho que vou tacar fogo no seu carro, eu acho, hein? Eu vou pegar a merda e eu tiro a mim. Eu não acredito nisso, cara. Entra aí, ô. Como é que spawn na bala, gente? Pera aí, pera aí, cara. Eu vou meter fogo nesse aqui. Ando, o Bolsonaro da Cuerpo. O que que é isso, Bolsonaro? Rapaz, esse carro aqui é uma festa. Vai ter uma festa. Aí, ó. Cadê o Bolsonaro? Qual que era o dedo do Bolsonaro, gente? Ó, cacete. Mas é burro também, hein? Fica correndo lá pra cá. Pô, passa a entregar o carro aqui na frente. Vai ser nesse carro aqui, meu. Por que eu tô apelando, meu amigo? Você tá maluco? É isso. Eu acho que é isso. Olha a pena da puta, para com essa merda. Acho que tá mijando aí, ó. Quem é que tá mijando aí? Jesus. Meu carrinho. Dá só uma no teto desse carro, né? O meu carrinho. Ai, tadinho, cara. Tô até com dó. Põe a música triste aí. Contemplem. Contemplem. Cara, eu vou realizar o meu sonho de botar fogo em tudo, velho. Que coisa mais boa, gente. Oxe, 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 que é isso aí, rapaz? Ei, safou. Eu adoro fazer isso, cara! Eu adoro fazer isso! Rapaz, rapaz! Tô morrendo aqui, ó! Nossa! Que caos! Vamos comprar mais. Tô fazendo tudo que eu tenho vontade de fazer, mas... Às vezes alguém me mata no meio do caminho. E se eu tacar bem de alto, será que os caras não percebem? Corre não, galã! Eu vou te acertar! Eu acho que muito alto não pega. Deixa ele parar. Agora vai! Eu acho que o carro dele não pegou fogo. Coitado, esse... Esse aí até quitou, coitado. Ó, ladrão de carro, né? Esses aqui ia roubar o carro do cara, viu? É... Corre, vagabundo! Tá tudo queimando fogo aqui, ó! Corre, vagabundo! Tá tudo queimando fogo aqui, ó! Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê 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 Cad não explodiu. Vamos pra outro lugar, vamos pra outro lugar, vamos caçar. Tô ouvindo que tu manda, espera aqui, é lá embaixo. Ixi, é o cara pra bão, Ana. Tem que ser assim mesmo. Não tem que ter alguém que fala assim, quando sobe aí. Será que aqui dá pra dar expectate, gente? Ah, expect. Nossa visão. Aí tô na visão do cara, gente. Olha que cês tão me chamando aqui. Tô na visão do cara, ó. Caralho, papo Jato, aquele filha da puta ali ó. Falou que cês tava me chamando aqui, entendeu? Ele tá brincando com a sua. Ele tá aí. Nós tínhamos que resolver. Nossa, isso é muito bom pra vofoqueiro. O cara tá criando picuinha na favela de vocês, não vai fazer nada. Pô, o carro é na favela de vocês, vou matar os outros aqui dentro. Ele que tá te colocando. Ele que tá te colocando. Se você subisse aqui um pouquinho mais pra frente, tu morria, viagem. Olha, ele é bandido, gente. O morador mora logo ali, entendeu? Ele é bandido, gente. Ele mora logo ali, entendeu? Ih, caralho. Ih, cara, cara. Quem fez isso? Impossível, mano. Quem tacou? É possível, viado. Não é possível, viado. Foi você? Claro que não. Claro que não. Quem fez isso? Mel, puxa quadrado. Dá pra mim que eu resolvo. Pode dar pra mim que eu resolvo. Cadê a mulher? Ô, mulher. Bora, cara. Tá tirando de fora, cara. Eita, Mel. Achei que é os caras lá. Me deixa ali atrás. Me deixa lá atrás. Me deixa lá atrás. Lá atrás nem na frente não. Vou entrar na casa. Me leva ali pra frente. Me leva lá na frente. Puceta, Mel. Dá o peão. Cara, isso aqui é muito bom, galera. Vou fazer isso mais vezes. O que vocês acham? Ah, Mel. Caralho, cabacei, velho. Pô, é diferente, né? Ai. Resenha. Ah, o cara morreu, cara. O cara morreu. Esse cara tá tiltado já, pelo jeito. Vamos caçar outro lugar. Posso tacar o molotovzinho? Olha aí um pouquinho de gente que tem aqui. Nossa, se afastaram. Acertei o cara lá na frente Matei o cara aqui Deixa eu levantar todo mundo aqui gente, eu levantei Pessoal hack banido, perdão Hack banido aqui pessoal Valeu, valeu Ele tacou alguma coisa além do molotov? Não, só molotov Desculpa a todos Tem sotaque de carioca, nunca falho É o Paulo ADM Deixa eu achar outro lugar Nossa, delegacia vai ser o ouro hein Tá ouvindo? Tá apontando sua arma pro cão, pau no cu Tô louco jovem, pra que isso? Foi sem querer Sacanagem velho A gente fodeu a polícia E qual foi jo jo? Qual foi jo? Eu? Tô metendo louco hein Tô metendo louco hein Eu? Vocês xingam aí e viram as costas? Não xinguem ninguém Ah, não xingam não Não xingam Não xingam Não xingam Esse cara careca e tá te xingando aí mano Eu? Cara não, abri a boca Eu preciso dizer que te amo Te levaram Eu engano Mete o pé então É que tá o caralho Ai meu Deus do céu Não, eu vou ter que te colocar mano Tem um cor, um fã que tá me ligando aqui Pessoal desaltado aqui Ô sua polícia, separei recentemente Ah, não colou cara Eu só expulsei tá gente, não bani não É porque eles ia vim pelo Meta E ia falar que era eu Achei que ia dar alguma coisa aqui Coitado cara, o cara não fez nada Ô querido, a DM aqui Você tá xingando as pessoas? Negativo, tô não Eu acabei de morrer ali Chegou denúncia aqui Então me enganaram Eu se enganaram de pessoa Porque não é eu não Eu tava fazendo meu trabalho ali no entregador Quer vingar dessa polícia? Usa com sabedoria Que aí? Tá Taca no polícia Esse maluco taca roupa igual a dele velho É roupa de serviço? Taca na polícia Mas eu vou ser banheiro cara, que isso? Vai não, vai não Aqui eu mandei M Vai pode jogar Que barulho é esse aí mano? Taca no polícia que tá trocando de roupa Por aí o negócio lá dela Chama ele de fila da puta Chama ele de fila da puta Presentinho pra ti aí Nossa ele tacou errado ainda Meu Deus do céu Que vergonha Taquei por ele Ai não né meu amigo Carai mataram o maluco aqui Esse polícia não toma dano não velho Mataram o maluco aqui Queima de estoque da lojinha aí ó Quem quiser ó Queima de estoque Ai Pega o cara Pega ele Do nada foi parar em cima de um telho Lajinha de roupa ao lado da DP Esse cara tá bugado velho Quase que eu bano ele achando que é hack Ai que desgraça Achei que era hack Bom Pode ser que seja Mas eu acho que é bug Porque a bala não tava pegando na cabeça Mesmo quando é hack gente Tipo assim O hack ele toma o tiro e a cabeça Tipo sai um sangue sabe? Não saiu Eu acredito que seja bug Na minha experiência com o jogo aí Ai carai De novo velho Terrorista tá aqui de novo Ué parece que o fogo não tá pegando dano velho Será que o bug sou eu gente? Deixa eu me matar Talvez agora melhora Deixa eu ir lá pro norte Ver como é que tá o clima O cara tá falando sozinho? O cara tá falando sozinho? O que é isso cara? O que é isso? Que que esse cara tá fazendo sozinho aqui? Ah nem o ri Que porra é essa cara? O cara gemendo sozinho na pessoa Oh carai Oh treme Oh Ah me busquei no presídio meu peixe Só 3 minutinhos 3 minutinhos Deixa eu fazer uma perguntinha O beck do beck lá do bogotá é igual 3 mais 2? Oeeee Ai Ah 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 O que é isso meu peixe? Fomos 3 minutos pra acabar aqui Peixe Julga bebe Tamo junto Te amo Quem que é essa lenda? Pintando meu peixe Cara ele tá sozinho tem ninguém aqui ó ele tá falando só rapaz você sumiu meu peixe é muito fudido você cara fala comigo cara pra ser sincero eu tô sendo preso mas só quando eu sair daqui você vai ver o novo bilhão aqui na cidade por certo porque quando eu sair daqui meu filho você é rico e milionário então você nem vai ver quem que eu sou certo porque é assim que eu sou urno safado ligou na minha cara ou fudido vou prender ele mais caramba a fada viu ele sem mesmo o seguinte eu tô com uma ideia pra gente fazer a muita gente deixa ele ser soltos eu prender ele de novo 100 meses a hora que ele sair da prisão vou prender ele de novo é o seguinte você tem lá que tinha que não tem um aqui então eu vou roubar um monte de coisa vai nada você vai ser frio a gente dividir mais é é é que eu tô querendo roubar sabe que eu tô querendo roubar é uma mistura do fã e cuba agora eu quero fazer uma concessionária de helicóptero da polícia cara fortalece um quadro que tinha que é é aí eu vou chamar o danielzinho com eu também é meu lado aí nós roubamos um helicóptero os helicóptero é a gente faz a concessionária a casa a gente é só a gente consegue meu peito consegue ó saca 10 o que dia aqui no meu peito e o danielzinho vai roubar um monte de helicóptero da polícia vai fazer a concessionária dela a gente vai vender cada de cor da polícia para cidade é por 100 mil e não deixa ninguém falar é a 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 ferrado ferrado assim ferrado não cara fala o seguinte cara ô solta essas locktick no meu peito que eu vou fazer esse trambolê cara minha trupe minha trupe já tá aqui na cidade minha trupe já tá na cidade aqui aí eu vou fazer isso vou roubar um helicóptero ô gali a ah o que corno ô matoende cabelo desbotado você tá bem ou eu peixe? foi solto Oh, treves E aí, treves Vamos embora, meu peixe Vai cagar, que porra que é essa? Ah, não, cara Caralho, doido Socorro Oxi Oxi Oh, doido, eu fui preso de novo, meu peixe Eu sei, cara Uma bocunha, uma ideia, cara Calma aí Não sei, cara Só honro Só honro É sério, cara Que porra é essa aqui, cara Cabelinho Ô, cara Você ficou sabendo, cara Virei MC agora Oxi, cara, isso aí Oxi, você quer ver? Que lenda é essa, cara Sortei, queria ver a reação dele Ai, meu Deus Só honro Radames Machado Maluco do meio do mapa Cara, tem um cara jogando Jogando molotov Eu tô louco Eu tô louco Ai, 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 ai Tem um cara Jogando molotov aqui Imagina a cena Você tá lá no jogo Sai um maluco Tacando molotov, cara Ixi Não Acho que eu já vou indo, hein, galera Amanhã Tá a viagenzinha Fiz uma livezinha mais curta, tá, gente? Vamos ter que pegar a estrada ainda, gente Obrigado todos aí Pelos desejos aí de boa viagem É nóis Um abraço Tchau 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 Tchau